Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a catalogação e o fazer do bibliotecário como parte 2 da introdução à catalogação. Bom, para início, vamos resgatar aqui qual o propósito da biblioteca. MEI diz que o objetivo principal das bibliotecas está no atendimento às demandas do público quanto aos registros do conhecimento, ou seja, quanto ao conteúdo dos itens de suporte físico do conhecimento. Então, quer dizer, o objetivo principal da biblioteca é atender à demanda de um determinado público. O público vai à biblioteca em busca de alguma informação que esteja registrada e algum suporte físico. Para atender esse propósito, nós, bibliotecários, catalogadores, devemos analisar e tratar os itens, preparando-os com vista à sua recuperação e uso, no contexto de um determinado sistema de informação. E quando nós nos referimos a esse sistema de informação, sempre lembramos de todo o contexto no qual a biblioteca está inserida, no público ao qual ela atende, o propósito daquela biblioteca, para sabermos exatamente como preparar esses documentos, como analisar, tratar e disponibilizar para o nosso público. Bom, profissionais bibliotecários e afalogadores, nós recebemos os documentos, realizamos a leitura técnica a partir de um análise, separamos por categorias, seja categorias por tipos de documentos, como se trata de documentos físicos, vamos separar ali o que é livro, o que é revista, qual o outro tipo de suporte, e daí nós começamos a separar também por assunto. Vamos fazer então essa análise inicial, separamos, descrevemos e padronizamos a partir dos nossos instrumentos de representação, que são aqueles, que são os nossos conceitos, normas, modelos conceituais, códigos e padrões de metadados. Para quê? Para disponibilizar para o público através do catálogo informatizado, para que ele possa utilizar e reutilizar. O poder biblioteconômico. Realizamos então as representações de acordo com a natureza de cada biblioteca. O que é essa natureza, né? Relembrando, é importante conhecer o público com o qual você vai atender, para realizar as nossas representações de acordo com esse público, para sabermos exatamente quais os instrumentos iremos utilizar, para fazer a representação exatamente conforme esse público que a gente vai atender, já que o propósito principal da biblioteca é atender a demanda de um público, né? Então, criamos produtos a partir das representações, como catálogos e serviços de alerta, proporcionamos a criação de novos serviços. O que seriam esses novos serviços? Serviços de empréstimo, autoatendimento, inventários automatizados, intercâmbio entre bibliotecas. Todo esse trabalho só é possível realizar a partir do processo da catalogação. Então, o nosso trabalho, ele tem uma forte tendência a modernizar a área, a profissão. Promovemos a divulgação das obras desses autores, garantimos a comunicação entre a informação registrada e o usuário. Realizamos, então, a seleção e a aquisição do item, essa é a primeira etapa. Depois, fazemos a análise do item, com a identificação de suas características físicas e de conteúdo. Representação do item, como nós mencionamos, temos todos os nossos instrumentos. Que realizamos, então, essas representações quanto aos seus aspectos físicos e de conteúdo. Determinamos a localização do documento no conjunto do acervo. Registro do item como parte do acervo da biblioteca. Ou seja, temos toda uma forma de tratar esse documento para que ele vá para o acervo e fique num local onde todos possam localizá-lo de acordo com o seu assunto. E que possam também recuperar esse documento no sistema, que é o catálogo automatizado. Preparamos, então, os instrumentos de acesso ao item público, que podemos destacar aqui exatamente no nosso catálogo. Preparamos o documento para o uso e localização no acervo. Armazenamos o item no acervo. Parece simples, não é? Essa fase de armazenamento, muitas vezes, nós temos o apoio dos técnicos, dos auxiliares de biblioteca que nos auxiliam na ordenação do material na estante. Então, não é um processo muito simples e demanda tempo. E também acaba que, se você guarda esse documento de forma errada, e dificilmente ele pode ser encontrado, considerando uma biblioteca de grande porte. Então, é um trabalho bem minucioso e complexo. Bom, sobre competências em catalogação para o bibliotecário. Pessoal, tem esse documento que eu coloquei a fonte aqui embaixo, da American Library Association, a ALA. Lá em 2017, a ALA apoiou uma força-tarefa para o desenvolvimento de competências do catalogador. Isso veio em função do desenvolvimento das tecnologias, que nós realmente tivemos que repensar todo o nosso fazer. Então, foi feito esse documento. Vocês podem acessá-lo gratuitamente pela internet. E também vou ressaltar uma palestra que o professor Fernando Modesto ministrou para o pessoal da Unesp, falando exatamente dessas competências. E essas competências, elas são divididas em três grandes blocos, podemos assim dizer. O primeiro seria a competência em conhecimento. Que seria conhecimento dos princípios fundamentais da catalogação e metabás. O que inclui aí os nossos princípios da catalogação, o contexto histórico da catalogação, que vamos ver a partir da história da catalogação na nossa próxima aula. Conhecimento de sistemas e tecnologias, que abrange também a estrutura de indecção, a função de bancos de dados, de recursos bibliográficos, cooperativos, como a WordCat, da OCLC. Conhecimento das tendências na atividade de catalogação e metadados, como, por exemplo, se aplica aqui o uso do link data, da metodologia de link data na construção de catálogos. É o uso de metadados adequados para a catalogação de documentos bibliográficos e também de outros recursos. Continuando aqui, temos as competências em habilidade. Essas competências em habilidade, podemos destacar aqui, competências em habilidades. Aplicabilidade da estrutura conceitual, padrões e princípios dentro de um sistema bibliográfico, que envolve aí o uso correto de aplicações de metadados, bem como também das normas e diretrizes, como das RDAs, a CR2. Promover sempre a desambiguação de autores, que é o controle de autoridade, usando sempre os nossos instrumentos corretos para fazer isso. Analisar e classificar recursos informacionais, utilizando para isso as listas de cabeçalho de assunto. Além dessas, temos as listas de tesauros, já por quantas áreas do conhecimento, né? Utilizando também aí número de classificação, quando se vai atribuir a organização de um acervo físico, utilizando para tanto, então, a CDD. Podemos utilizar aqui também valores adequados no caixa, aqui também nessa competência. utilizamos também, sabemos, temos que ter conhecimento na conversão de um padrão de metadados para outro, né? Aplicação de padrões universais em um contexto local, que contempla aqui a definição de práticas de metadados locais, saber documentar as decisões tomadas e as práticas locais também, que aí nos lembra muito a política de catalogação, integração, mapeamento e transformação de metadados em um sistema bibliográfico. O que entra aqui? A entregação de padrões para normalizar metadados, também documentar entradas e decisões de mapeamento. E nós temos agora as competências comportamentais, que envolvem relações, né? Comunicação interpessoal, orientação do serviço para o público, iniciativas e adaptabilidade, curiosidade profissional, solução de problemas. Aí, pessoal, bem interessante, a gente está sempre uma reflexão sobre cada uma dessas competências, né? Por exemplo, na comunicação interpessoal, Temos que ser colaborador efetivo, né? Buscar manter um relacionamento entre colegas profissionais, escutar o interesse do próprio colega, como também do nosso público, orientação do serviço para o público, priorizar sempre a necessidade do usuário, valorizar diversos pontos de vista e a forma de realizar cada coisa, reconhecer que é a diversidade cultural das outras pessoas. Quando se entra em adaptabilidade, iniciativas, temos que ter criatividade, flexibilidade, independência, proatividade, né? Curiosidade profissional. Fundamental que tenhamos manter sempre consciente interesse pela literatura da área, porque está constantemente trazendo inovações, principalmente nessa parte da catalogação, que está em constante mudança. Então, nós temos que acompanhar essas mudanças, buscar solução de problemas, né? Desenvolver capacidade de gerenciar projetos, pensar criticamente, gerenciar fluxos de tarefas e trabalho. Então, pessoal, toda essa dinâmica, essas tarefas estão contempladas nesse documento da aula, tá? Que eu também posso disponibilizar para vocês. Então, é isso. Essas são as referências utilizadas para essa aula, segunda parte da aula 1, né? E é isso. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a fantástica história dos catálogos e da catalogação, destacando os principais teóricos e suas contribuições. Bom, pessoal, então, é isso. Eu peço que continue, então, acessando a plataforma para assistir as próximas aulas e continue participando. Se tiver dúvidas, deixe ali sua pergunta no fórum de Tira Dúvidas, que iremos, o mais breve possível, conversar com você. Até mais!